Música Estudantes protestam pela volta do transporte universitário. O transporte universitário que é custeado parte pela prefeitura e pelos alunos foi interrompido na última sexta-feira. Um grupo de representantes foi recebido pelo prefeito. Bruno comenta o que foi tratado. Conversou com o prefeito sobre uma transparência, um respaldo de tudo o que aconteceu, porque foi cancelado o contrato. A gente sabe da dívida que a prefeitura tem com a Rosa, só que o que aconteceu foi o seguinte, foi que a empresa, vendo essa dívida, ela quebrou um contrato com a gente, com os universitários, que são usuários desse transporte, que vai ser criada uma associação, essa associação vai ser responsável por fazer os projetos de lei. Renan Ferraz, advogado da Associação de Estudantes, comentou qual é o interesse dos alunos. Cumprindo o contrato que estabeleceu com cada aluno, ou seja, pagando os 40%. O aluno paga 40% e continua a prestação de serviços como sempre foi feito. O estudante Cristiano conta que foram informados de última hora. Desde quando parou de circular, a gente foi avisado da seguinte maneira, foi na sexta-feira, sem mais nem menos, sem aviso prévio, sexta-feira, a partir de segunda-feira, não iria mais funcionar. A gente, pelo contrato, parecia que era 10 dias de antecedência de aviso prévio, mas isso não aconteceu. Eu estou indo para Salto, que são 75 quilômetros, se não me engano, de Tatuí, estou dividindo a gasolina com um amigo, e que dá um valor assim, se eu for fechar no mês, dá 300 reais, eu pago 224 de ônibus. A universitária Mônica disse que a empresa emitiu um novo boleto, para que os alunos paguem o transporte de forma integral. E agora, com a liminar da justiça, eles liberaram o ônibus para rodar, só que com valor integral. A gente já tem um boleto da Rosa, do valor de 131, e aí eles emitiram mais um novo boleto, de valor de 197 reais. Então, quer dizer que a gente vai ter que pagar dois boletos em novembro.